Pula, pula, Magui Nice, Magui Bora, Magui É isso que tu queria? Vamos Eu não acredito nisso, gato Esse jogo me odeia Vai cair, claro Esse jogo me odeia Meu Deus do céu, mano É possível Eu não acredito nisso Vamos lá, vamos iniciando mais um vídeo Então, estou aqui logo após o jogo Contra o Golden State, que nós vencemos muito bem Eu tava dando uma olhada, olha como que o homem tá aí Bonito, né? Olha como é que tá Fibrado o homem Tá, me pediram pra dar uma olhada aqui no ranking de Gold Deixa eu até dar uma olhada, faz tempo que eu não vejo isso Nós não passamos ainda o Embaiama Inclusive, vou até ver como o Embaiama tá Tenho certeza que meus números estão bem melhores que ele Por quê? Porque eu não sei se o Radical Colocou no último vídeo Mas Mas Nós estamos liderando A corrida pra novato do ano Com média de 30 pontos 3.8 rebotes 6.1 assistências Enquanto o Embaiama vem na segunda colocação Com 16 pontos 10 rebotes 1.6 de assistência Então, é bem difícil Na verdade, ele pegar esse nosso novato do ano aqui, mano Agora falta a gente passar ele Lá no Tire de Gold, né? Aqui, ó Nós estamos com Uma campanha de 27 vitórias E 16 derrotas Aqui tá tudo misturado, né? Mas Nós estamos Muito bem na temporada Com relação a votos Do All-Star Game, ó 1.800.000 votos já No Oeste Para o Demar Demarley, tá? Então ele vai muito bem Deixa eu ver se teve atualização do Sabones Não teve, mano 4 a 6 semanas ainda machucado Pô, cara Que abalo, manos Bom No jogo de hoje Nosso próximo Key Game Contra o Miami Heat Vamos embora Vai simular bastante jogos aí Então vocês vão ver Como é que funciona Ó Perdemos pro Dallas Perdemos pro... Não, ganhamos do Memphis, na verdade Que bom Que bom Valeu, valeu Ganhamos do Memphis, pelo menos Aí temos o Key Game aqui Já estamos em fevereiro Estamos pertinho do All-Star Game Que nós vamos jogar o All-Star Game, hein? Pela votação que tá indo Nós vamos jogar o All-Star Game, hein? Então vambora Vamos aqui, ó Vamos escolher o nosso uniforme Vamos nesse Deixa eu mudar o tênis Ah, já tô horroroso Vai ser, né? Estamos prontos Vambora Ronald Vamos parar pra mais um jogo Tô limadinho, mano Os jogos estão gostosinhos Os jogos estão gostosinhos Ô, treinador, indo embora O que é isso, treinador? Ô, treinador O jogo é pro outro lado, treinador? O treinador tá maluco Olha aí, ó Miami completo Será que o Lillard vai jogar? Nada a ver Bora O time tá vindo de uma boa vitória Contra o Golden State Aparentemente o jogo foi lá de casa, né? Deixa eu ver se vai vir incompleto O seu Miami Olha esse tênis, cara Jimmy Butler não vai jogar Aparentemente Jimmy Butler machucado A gente também tá com machucado, né? Então fica elas por elas Fica elas por elas McGee O gigantesco McGee Vamos lá Murray Murray Keegan Murray Era pra chamar a atenção Ai, 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 ai Calma, Fox Calma não, Fox Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Dearam um Fox Brulho, tô roubado Olha o Keegan Então, Keegan Bela bola Keegan Murray Vamos, Keegan Spin jump, baby Abrir os trabalhos da noite Bora, McGee Maggie Olha o Maggie, mané Que isso, rapá O Maggie tá maluco Mano, o Maggie não pode sair do time mais É a sensação que eu estou no momento Posso estar errado Posso lá na frente me ferrar O que eu estou falando aqui Mas a grande verdade É que não dá para o Maggie sair do time no momento Vamos lá Keegan 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 Murray Segunda assistência, hein A segunda assistência do homem Marcado Marcado Magui É pra tu, Maggie É pra tu, Maggie Que isso, cara Olha o Maggie Eles pausaram O Maggie tá maluco, cara Que isso, cara Que adrenalina Mano, o Maggie trouxe outra cara para o gameplay Mano, tô nem brincando Pula, pula, Maggie Nice, Maggie Bora, Maggie É isso que tu queria? Vamos Errou Eu não acredito nisso Esse jogo me odeia Vai cair, claro Esse jogo me odeia Meu Deus do céu, mano É possível Vamos, Maggie Bota um sorriso no meu rosto Vamos lá, Maggie Caralho, Ridge Bill Olha o Maggie, mané Lá dentro com o Maggie Lá dentro com o Maggie O Adebayo tá aqui fora O Adebayo tá aqui fora, gente Maggie Eu não vou mostrar o replay, Maggie Em respeito a você Não vou mostrar Você não merece Fui pro banco Aí que mora o perigo A gente tomou uma virada, mano Que isso Estava muito na frente, cara Bora A sexta é a falta Vamos Tô de brincadeira, não, pô Não, errei Ah, eu tô de brincadeira, sim A chance to push it They go for it Thanks, guys Well, empty Last time out against the Grizzlies Was simply terrific We dropped 27 points And did a nice job Thanks, Leroy Martin with the ball Fires the three Gets the three to fall Martin's got five points Release has become the Y Caleb Martin Back to Fox Bora, Fox Boa, Fox Boa, Fox Vamos na bandejinha Vambora, vambora A gente precisava dessa Vambora Não, cara Que passe fácil Dentro do garrafão, cara Sempre tem alguém sozinho Vou errar duas vezes, mano Jogo empatado Jogo está empatado Pra três Malik Com Magui Meu Deus Calma, Fox Calma, Fox Oi Calma, Fox Ai, ganhando por um ponto, né No intervalo De 57 A 66 Para o Sacramento Tá longe Pouquei longe Pouquei longe Era em mim Boa, Barnes Legal Que bolinha Pra três Bora Ai, ai, ai É muito arremesso sozinho, cara Olha o Kai Lowry, mano Vamos Mais dois Mais dois dele Média distância O homem entende Demar, Demarley Bora, Top Bora, Top Ob Top Nice Vamos Voltamos pro jogo Voltamos pro jogo Vamos, Fox A 61 A 6 tem a falta Da raposa Bora, Fox Bora, Fox Errou Não 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 Rouba essa bola Porra, ele tá esticando aí o passe, gente Ah Ah Não acredito Vamos O Debaio não acompanhou Mas caralho, O Debaio, mano Ele pontuou em todas as posses, mano Todas Vamos aproveitar lá também Ele não tá lá dentro Ele tem que marcar o cara que arremessa lá fora Então a gente aproveita também Bora, Fox Uh Que bandejinha Que bandejinha da raposa Olha o Magui Que diferença, mano Que diferença, mano Outro garrafão Malik Malik Finger roll Malik Que bolinha Não Por que que tu veio dobrar? Por que que esse cara veio dobrar do nada? Vamos Que midzinho bonito Bonito de se ver da baseline Toma, Fox Pra 3 Que bolinha Do The Aaron Fox Raposa Que bolinha, mano Meu amigo Que passe, mano Laser Calma, Fox Side step Vem The Aaron Fox Let's go Uma boa vantagem, hein, galera Galera Boa vantagem Oh, boquinha maldita Oh, boquinha de cemitério Ai, caramba, cara Não, onde eu fui parar? Ai Ainda marquei 8% Magui Magui A screen on hero The shot from 20 feet out Oh, right between the eyes Legal Tá legal demais Boldz, uma lenda 39 Chegamos no nosso Carre high, hein Sai Boa, Magui Magui Que isso, Magui Vai que tu merece, Magui Vai que tu merece, Magui 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 Que isso, Magui Que isso, Mania Magui Tá maluco Papai Magui Tá alterado Alteraram o Magui Não tem outra explicação Alteraram o Magui, mano Alteraram Calma, Fox Magui Magui Que isso, que que aconteceu Que isso, cara Eu não sei explicar Eu não sei explicar Eu não sei explicar Apenas estou vendo acontecer Filho de papo Vitória Mais uma vitória Do processo do Sacramento 120 a 103 Que vitória Vambora Que partida do Magui, mano 29 pontos Para o Tyler Hero Que isso, mano 23 para a Debaio 39 pontos Para o De Marley 19 para o Fox 11 assistências Magui Com 5 bloques, mano Que isso Que partida Que partida, mano Mais uma vitória Duas vitórias seguidas É a vitória Dos gigantes Do Sacramento Ih, vamos ver Vamos ver o que que vem por aí Vamos falar De Victor Webinyama Vendo essa temporada Ele pode não ter sido Quanto hyped Que o MP Mas ele Ele tá aqui Mas ele está A much talk About being Generational Agora, ele está Still naquela Track Não que você Need deem E deem Remindimento Mas ele é Still 7'3 Ele ainda Dribbles Like a guard Ele ainda Suits Like one Ele can Do things That nobody Todo mundo do seu tamanho deveria ser capaz de fazer, e ele tem uma chance de revolucionar o jogo. Então, qual é o problema? Bem, o fato simples da questão é que o MP já o desempenhou, e não é muito bem perto. Tanto grande como o Vic é, o MP é melhor. Point blank. Poderia ser melhor um dia? Absolutamente. Mas como ele está agora, o MP é o jogador melhor, e se você não concorda comigo, Bem, eu não acho que estamos assistindo o mesmo esporte. Tchau.